Já que hoje é sábado, a gente gosta de trazer um pouco de descontração aqui para o estúdio. Quem está aqui comigo é o Grupo Último Tipo, que veio mostrar um pouco do talento que tem com a música e com o teatro. Bem-vindos. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Muito obrigada. Vamos contar um pouquinho aqui da história de vocês. Há quase 30 anos o Grupo Último Tipo foi criado aqui em Goiânia. O que é a marca registrada de vocês? Acho que a nossa marca registrada é um pouco de, assim, não ter muito um selo, porque a gente é um grupo de música, um grupo de teatro, que também as sonoridades que a gente usa no palco, nos CDs. Então, acho que é um pouco disso tudo, mas acho que a informalidade, a questão, as pessoas assistem a gente e sempre saem muito felizes. Então, acho que... Humor. Humor, um pouco do humor, assim. Às vezes a gente fala de coisas sérias, mas também sempre com um pouco de humor, um pouco da coisa lúdica, do que não... Acho que o que está desaparecendo hoje em dia, que hoje as coisas estão muito diretas, né? Se fala... Diretas, eletrônicas, né? É, as letras das músicas, assim, é aquilo naquilo. Então, não tem mais, assim... O lúdico. É, uma coisa para a pessoa imaginar. Inocente. É verdade. Agora, no início da carreira de vocês, vocês começaram mais com foco na música. Então, acabava a atingir mais um público adulto. O que provocou a mudança? Acho que foi o próprio público infantil que começou a aparecer nos shows. E a gente falou, ó, parece que a gente tem uma vocação aí para agradar a criança. E foi, a gente montou um espetáculo infantil, que era mais musical. Aí a gente foi colocando uma coisa teatral no meio. Que, aliás, a gente já usava. Quando a gente participava de festivais, a gente usava figurino e tal. Vamos mostrar um pouquinho para quem está assistindo, que o Grupo Último Tipo fez muito sucesso na década de 80 e 90. Vamos mostrar um pouquinho desse início da carreira de vocês, então. Vamos conferir. Rodrigo. 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 A água escorre, escorre, cada bicho foge com o seu gigante. A garra da luta sai três dias antes, e o meu papo sai de beijo. Bacana. Que legal. Agora, eu sei que nas apresentações vocês também utilizam instrumentos diferentes, assim, umas coisas meio inusitadas. Conta para a gente um pouquinho como é que é isso. É, a gente sempre busca, tanto nas vozes, assim, as vozes, às vezes, fazer sons que não são exatamente falando a letra, né? Sons que lembram alguns instrumentos, e também instrumentos que a gente vai pegando por aí, inventando. Esse aqui, por exemplo, é uma cabaça de coietê, não sei se as pessoas conhecem, que é tipo uma cabaça mesmo, mas ele é mais duro que a cabaça normal que a gente conhece. E aí, gente, esse duro é pó, que isso aqui é porque quebrou, a gente remendou. Ah, tá. E aqui, na verdade, e ela vira um, na verdade, é feito com vaso também de cerâmica, mas a gente reinventou aqui, que é. E esse recurso que você falou que é vocal, que parece que é um instrumento, dá um exemplo pra gente, como é que seria? Ah, teria aqui. É, o Jara, por exemplo, não. Precisa de um pouco mais de recurso pra fazer. Não, mas é porque, às vezes, assim, é mais encaixado nos arros, por exemplo, uma guitarrinha. O Jara, às vezes, com uma coisa parecida, com uma guitarrinha, ou um trombone. Vamos mostrar, então, um pouco do trabalho de vocês, dessa parte musical, que é ao vivo agora. Vamos mostrar um pouquinho, então. É, tem isso aqui, por exemplo, também, que imita, é uma cabacinha, duas cabaças que também imitam um trombone. Tipo... E vai, né, por aí. Ah, agora que eu tava empolgando, você parou. Mostra uma música, então. Vamos lá, outra. Vamos fazer a música de vocês aí pra gente agora. A gente gostou. Vamos fazer o da preguiça. Da preguiça. Faz aí um sonho, pelo menos, esse negócio aí. Quem nasceu primeiro, a preguiça ou bicho? Isso eu não sei, só sei que sou bicho. Quem nasceu primeiro, a preguiça ou bicho? Isso eu não sei, só sei que sou bicho. E preguiça eu não tenho, só vou te pagar. Me deixo de nós, que a anos me trabalha observar. Vivo dias que só falam, quem tem pressa, deixo pra lá. Quem nasceu primeiro, a preguiça ou bicho? Isso eu não sei, só sei que sou bicho. Quem nasceu primeiro, a preguiça ou bicho? Isso eu não sei, só sei que sou bicho. Aqui deste meu galho, vejo o povo passear. Mas nem neste momento, eles andam devagar. Correndo tanto assim, como é que vão sonhar? A preguiça ou bicho? Isso eu não sei, só sei que sou bicho. Quem nasceu primeiro, a preguiça ou bicho? Isso eu não sei, só sei que sou bicho. Mesmo estando nesta árvore, não dá pra evitar. Tem barulho de avião, de caminhão, de discussão. E também de palavrão. E eu com preguiça ou sem, estou sempre muito bem. Tá certo, agora o grupo do tipo continua com a gente. A gente vai pra um breve intervalo. E no próximo bloco, eles vão fazer o convite pra apresentação que eles vão fazer aqui amanhã. Fica com a gente. Pode continuar com a nossa música. Isso eu não sei, só sei que sou bicho. Quem nasceu primeiro, a preguiça ou bicho. Isso eu não sei, só sei que sou bicho.